Ficou assim, com vários segmentos, que é alimentação, moda, literatura, produção cultural, jornalismo, movimento social, né? Enfim, nós discutimos várias coisas em relação às dificuldades que são as que foram colocadas aqui. Uma coisa assim, uma das propostas, que foi a principal proposta que a gente fez, foi... Não, eu estou falando da discussão antes, porque eu não estava esquecendo por causa da hora. Ela vai 15 minutos depois que acaba a concluir para ler. Então vamos ler, eu vou ler as propostas que eu tive. A primeira coisa que a gente foi, que todo mundo concordou, foi a linha de crédito diferenciado. Nós precisamos de uma linha de crédito diferenciado. Por quê? Porque nós somos diferentes e vive a diferença. A gente não pode, toda hora que a gente vai no banco e vai pedir uma linha de crédito e não é aceita nunca. Por quê? Porque nós temos nossas dificuldades. Então a gente tem... Uma das propostas é essa, linha de crédito diferenciada. Democratização das informações sobre projetos, programas, oriundos das esferas governamentais, das três esferas, que é essa democratização de informação. Às vezes o projeto sai, sai um edital, quando a gente vai saber já acabou, já a gente não sabe mais de nada, não tem tempo, não tem documentação e... A fila andou e a gente não viu. Marilu traído, última salvação. É... Criar estratégias e mecanismos para a linha de crédito para empreendedores negros, que é isso que eu falei, né? Exemplo, o INDS do Brasil, né? Com políticas de ações afirmativas. Obrigada,ons.